Boa tarde pessoal, serviço de sinalidade de Blendex, instalação de porta de quatro folhas, janela de duas folhas e uma porta correndo por trás da parede. Vou fazer aqui a demonstração dessa porta aqui, vidro com o meio, com o kit todo preto. Está trancado, não tem fogo na porta. Não tem fogo nenhum. Não tem fogo nenhum. Quer matar ou para que? É, precisar. Vamos ver aqui. Aqui está a janela de duas folhas. Aqui está a porta de correndo por trás da parede. O cliente não quis fazer com que a porta começasse aqui. Ele quis uma porta que ficasse mais alta, então fizemos de acordo com o que ele quis. Então a porta está com o plano padrão de 2,10. Porque seria um pouquinho mais barato do que se fosse fabricar aqui, com a medida terminando aqui. Ficou uma porta aí. Ficou uma porta aí. Outra aqui, ó. Outra aqui, ó. E o fio fica bem firme na parede aqui, ó. É isso aí, pessoal. Mais informação no telefone. Mário de sete, cinco, dez, dois, quatro, três, sete, sete. Falar com o Thiago. Valeu, galera. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.